Para comemorar a décima edição da Expo Capril não poderia ser diferente. Autoridades se juntaram aos criadores e com animais cada vez melhores mudam a realidade de ovinos e caprinos da região. Essa é uma cabra de 16 meses de idade que já disputou em exposição a nível de Brasil aqui no Nordeste 8 exposições das quais sagrou-se campeã, grande campeã na verdade, em 6 delas. E as outras duas foram reservadas a grande campeã, ou seja, a segunda melhor cabra da exposição em 2 e em 6 foi a melhor cabra da exposição dentro da raça anglo-nubiana. Quanto é que vale a uva? Hoje um animal dessa caracterização, desse porte, do racial que ela traz, da genética que esse animal traz hoje se fosse avaliar aí mínimo entre 12 a 15 mil reais hoje o valor de um animal desse, tá certo? Para você investir e trazer futuros cabritos de muita qualidade onde você pode investir aqui na inseminação artificial ou em coleta de embriões e um animal desse aqui numa coleta de embriões ele te fornece mais ou menos entre 18 a 22 embriões. Então você coleta esse animal e você vai ter 18 a 20 cabritinhos em uma só coleta. Entendeu? Então é um investimento que te traz retorno em média. Em média um cabrito de uma cabra dessa campeã e um cabrito desse com mais ou menos 90 dias você vende entre 2 e 500 a 3 mil reais. Então você faça a conta de 20 embriões que você consegue, o retorno é imediato aí. Ou seja, essa cabra vale entre 12 e 15 mil reais. Isso, entre 12 e 15 mil reais. Além da estrutura diferente de anos atrás, o Parque da Expo Capriu já atrai outros segmentos. A minha colega aqui me falou sobre a exposição, eu não conhecia. Aí desde então eu fiquei curiosa em conhecer. Eu trabalho com confecções. Qual a importância da participação dessas crianças na Expo Capriu? Ela é de grande importância, principalmente para a parte educacional, que eles vão aprender muitas coisas, né? Primeiro na parte dos animais. Me sinto muito feliz em chegar aqui e estar o parque bonito, a festa muito organizada. E isso é muito bom para a gente, para a cadeia produtiva de Capriu e ouvindo o Estado do Maranhão. Isso é uma coisa que nos engrandece. Dez anos depois, os costumes dos criadores mudam e o envolvimento na criação é de toda a família. Eu estou tentando jogar minha família no meio desse ambiente, que é um ambiente que eu gosto. E que eu estou jogando meu filho, minha família, para a gente procurar crescer, se incentivar mais. E acostumar meu filho nesse tipo de coisa. Você sente que está dançando? Sinto, com certeza. Meu filho gosta demais, ele aprendeu a gostar dos animais, me ajuda a cuidar, botar comida, esse tipo de coisa. Então, para mim é muito bom. As mudanças são muitas, mas é a qualidade dos animais que chama a atenção. A Expo Capriu, na sua décima edição, um dos pontos que tem que ser ressaltado é a evolução que vem sofrendo os animais nos últimos tempos. São dez anos, décima edição. Presidente, o senhor diria que um dos principais pontos nessa evolução tem sido a qualidade, a luta pela qualidade dos animais ou não? Sem dúvida, Paulinho. A cada ano que passa, a gente vem melhorando a qualidade genética dos animais para poder a gente ter um plantel melhor. Isso aí se reflete muito no controle de verminose, de zoonose, mas a genética é fundamental para que se sobressaia a qualidade desse plantel. A alimentação tem sido um dos destaques? Mudou-se a qualidade da alimentação? Na verdade, não necessariamente mudou a qualidade da alimentação, mas você sabe que o conhecimento é sempre dinâmico, você está sempre aberto a novos conhecimentos. E o que a gente aprende é que quando você coloca uma forragem fora de uma época de corte, ela diminui o teor de proteína, o animal já não converte mais aquilo que deveria converter, tendo uma alimentação adequada. E a gente vem trabalhando para dar uma forragem de qualidade, para poder minimizar custos, porque se você for colocar qualquer tipo de forragem e partir para uma ração balanceada, você vai atingir um nível. Mas, no entanto, fica caro, deixa de ser interessante financeiramente. Nesses dez anos, houve evolução? Pode se comemorar? Pode sim, com certeza. É visto, é notório. Nosso rebanho aí na Baixada, para todos os lados, já tem uma genética apurada, animais P.O. de qualidade, são bodes de qualidade, carneiros de qualidade, de genética muito boa. Visitei aqui o Expo Capriu há dois anos atrás, eu gostei tanto dos animais que resolvi também criar. Aí eu comecei a criar um pouquinho, fui gostando e as pessoas me incentivando e quem tem mais conhecimento que eu, foi passando para mim. E hoje eu tenho um pouco desses animais aqui, que é tudo bem cuidado, que é uma... Com qualidade, né? Com qualidade, que eu gosto muito e que pretendo melhorar mais geneticamente. Os dez anos da exposição vem mudando e conquistando um público até então alheio a criadores. Minha filha começou a desfilar aqui e a gente foi numa feira em São João Batista e chegou lá e a gente tinha que assinar, né? E procuraram qual era a minha criação e eu não tive o que responder. Então, a partir disso, eu comecei a criar. Despertou? Despertou, sim. E hoje, o que a senhora tem? Hoje eu tenho, eu crio dorpe, mais ou menos 20 animais. Oferecer tecnologia e garantir a melhoria no rebanho tem sido um trabalho de parceria com o SEBRAE, sempre presente nesses dez anos. Um dos resultados dessa parceria que faz a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprins de Bequimão com o SEBRAE é como esse trabalho que está sendo feito. O que está sendo feito? Essa é uma outra ação agora, doutor? É, a gente está fazendo um diagnóstico de gestação, né? Para saber se essa fêmea está gestante, se está prenha, tá? Isso serve para quê? Você antecipa os resultados e tem como planejar sua produção na propriedade. Você sabe ao final de uma estação de monta, por exemplo, quantos animais vão nascer. Isso tem como você se preparar com alimentação para esses animais, entendeu? E às vezes o produtor está com animais na propriedade que não estão prenhas, ele pensa que está prenha, então ele está tendo despesa com alimentação, com medicação e no final das contas não vai ter o resultado esperado. Facilita? Facilita. Então, o diagnóstico de gestação por ultrassom, a gente já consegue detectar essa preenche nas fêmeas a partir dos 30 dias após cobertura. Hoje, dez anos, nós percebemos os ganhos que são evidenciados hoje aqui, genética, manejo sanitário, manejo nutricional. O próprio parque, que já é uma conquista para você realizar a feira que acontece em julho e a exposição que acontece no mês de novembro, que já é uma tradição com uma participação aqui muito importante do governo do estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, do SENAR, da Prefeitura de Bequimão, ou seja, o poder público estadual e municipal e as instituições apoiadoras de eventos dessa natureza irmanados aos criadores. Os resultados só podem acontecer dessa forma, com parcerias estabelecidas, com profissionalismo, com inovação, com tecnologia e principalmente fortalecendo o empreendedorismo que foi identificado nos criadores aqui da exposição da Espocapril, de ouvidos e caprinos aqui de Bequimão. O que nós temos a dizer é, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa e dizer para os criadores aqui, para aqueles outros arredores, que o SEBRAE continua acreditando e continuará sendo parceiro desta iniciativa empreendedora e de sucesso. Parabéns, Espocapril. Não há uma outra maneira de desenvolver o Maranhão que não seja através da agricultura familiar. E a Espocapril mostra essa realidade. As tecnologias, a forma, o avanço da genética desses animais nos mostra que estamos no caminho do desenvolvimento através da melhoria da vida da agricultura familiar trocando essas experiências. E a Espocapril é isso. É uma permuta de experiência, de comercialização, de degustação reunindo vários atores que possam ajudar a alavancar mais ainda uma cadeia tão importante para o Maranhão e, sobretudo, aqui para a Baixada. A participação do Poder Público Municipal tem sido fundamental para o sucesso desse projeto, que comemora 10 anos. A gente, enquanto gestor e também por gostar muito dessa atividade, diga-se de passagem que é o décimo ano desse evento que talvez seja o mais importante da Baixada. E a Prefeitura, dentro de suas possibilidades, é um parceiro também, juntamente com o SEBRAE, com a associação que faz toda essa programação. E a Prefeitura tem a responsabilidade de participar de forma efetiva para que esse evento cada vez mais seja melhor. A melhoria na qualidade dos animais passa também pela melhoria na qualidade da alimentação. E o Senar vem ajudando nessa transformação na região da Baixada. O primeiro item a ser considerado é alimentação e nutrição. Não pode faltar e também tem que ter qualidade. A qualidade. E é isso que vocês estão fazendo? É isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, cortar o capim no período certo, colocar um percentual de cana, jogar um farelado em cima para melhorar a qualidade do produto final. E na época do verão brabo, ter o silo? Ter a silagem justamente para fornecer, porque o animal tem que comer quantidade e qualidade o ano todo. Nós temos um período sazonal aqui que é aproximadamente de 4 a 5 meses. Então nós temos que nos preparar para esse período, que é o período crítico.